Manda aí uma com ovo. Mais um título bem-sustido, que é algo assim que eu tipo direto a um torneio, etc, chamada Sex and Love. A seguir vai estar o Guarinha, põe a música lá em cima, mas todos não apareciam, ok? Ah, curtiu-me, foi que que sai naquela época? É que eu repeti, mas... Está sempre a fazer isto. Nós temos dois mãos, não é? Não, não é? Não, não é? Pois não, não é? Bem, bem, bem! O que é isso? 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 O que é isso?